Olá, às vezes você precisa zerar o seu iPhone ou deixar ele na configuração de ajuste de fábrica porque você quer trocar de iPhone ou quer vender o seu iPhone e aí você vai apagar todo o conteúdo do seu iPhone para poder vender ou para poder trocar de iPhone. Isso é um passo muito tranquilo de fazer, muito fácil, mas é preciso ter um cuidado. Antes de você seguir esses passos, é importante que você faça um backup de todas as informações que estão presentes no seu iPhone atual. E aí sim a gente passa para o passo seguinte, que é apagar as informações do iPhone e zerar ele deixando ele nos ajustes de fábrica. E é muito fácil, é só você ir em ajustes, geral, aí você desce e vai em redefinir. Em redefinir, você vai em apagar conteúdo e ajustes. Vai digitar a sua senha de bloqueio do seu aparelho e depois é só tocar em apagar iPhone. Cuidado porque depois desse passo, você perde tudo e apaga todas as informações do iPhone. Por isso é importante que você faça o backup antes de zerar o seu aparelho. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que você tenha gostado dessa dica.